Bom dia pessoal, sou o Fernando Guttini, diretor da Bioflora. Hoje vamos mostrar para vocês como é produzida a cotésia Flavitis em laboratório. Essa é a primeira fase. Depois que a gente produziu a broca, que a broca já está apta para o parasitismo, a gente oferece a broca para a cotésia ovoposita e essas larvas que a cotésia ovoposita vão se alimentando e se desenvolvendo dentro do corpo da broca. Pode colocar uma caixinha normal. Após a gente ter oferecido a broca para que a cotésia pique e injete seus ovos, elas vão ser acondicionadas em caixinhas de acrílico com uma dieta artificial, onde elas vão ficar em torno de 15 dias. Essa broca está com aproximadamente 13 dias de inoculada. Vocês podem perceber que as larvinhas da cotésia estão migrando pelos poros da broca, as larvinhas estão se mexendo, daqui mais ou menos um dia elas vão se aglomerar e formar o que a gente chama de massa. Aqui temos brocas com 15 dias de inoculada. Elas já estão prontas para revisão, que vai ser o próximo procedimento. Podem ver que aqui é a broca que foi parasitada, ela saiu por entre os poros da broca conforme o vídeo anterior e formou a massa. Esse procedimento acontece na lavoura. O próximo passo nosso em laboratório é fazer a revisão e acoplar essas massas dentro dos copos para ir para a canta. Essa é a fase denominada revisão, onde a gente vai tirar as massas de pôr no copo para que as cotésias nasçam e clodam aqui dentro do copo tampado já. Então a gente pega a massa aqui, sem a broca e põe-a no copo. A gente trabalha com um copo de 10 massas, que vai ter em torno de 500 indivíduos. Está pronto. Esse copo é tampado. E aí Vamos lá. Aqui temos copos prontos para ir para campo. Vocês podem ver que as cotésias estão todas eclodidas já. Depois que a gente revisa, isso vai demorar em torno de 3 a 5 dias para que as cotésias nasçam. Aqui, vocês podem ver, está as vespas. Está frio hoje, elas estão meio paralisadas. Mas esse é um copo de cotésia. Vamos lá. Vamos lá.